Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou falar de uma ferramenta que muita gente usa no dia-a-dia, mas não sabe direito como é que funciona. A gente vai falar aqui do Tracy Hout. Antes de começar o vídeo, mais um jabá aqui do meu treinamento. gustavocalal.com.br barra risco zero. Entrem lá, treinamento CCNA. Então Tracy Hout, galera, vamos colocar aqui uma topologia. Eu tenho aqui o PC1 aqui na esquerda, tem o R1, R2, R3 e o PC2 na direita. Então a gente tem aqui, entre R1 e R2, a gente tem a rede 10.0.12. Entre R2 e R3, a gente tem a rede 10.0.13. O PC1 para chegar no PC2, ele vai atravessar o R1, R2 e R3. É o único caminho que ele tem para chegar. Então se a gente der um Tracy Hout aqui do ponto de vista do PC1, aí tem Tracy Hout, Tracer, Tracer, Tracer. Depende do sistema operacional que você está usando aí. Então aqui no PC1 a gente deu um Tracy aqui, o 9.2.0.8.20.20. O primeiro salto, quem vai responder é o 7.2.16.10.1, que na verdade é o Default Gate aqui, que está configurado aqui nessa porta do R1. Então repare que depois que ele me retorna aqui, o IP de origem que ele me retorna aqui com a mensagem, o IP de origem da interface que ele recebeu. Então R1 me responde aqui com o IP de origem 7.2.16.10.1 e tem aqui três tempos aqui, 0.890 milissegundos, 0.452 milissegundos, 0.298 milissegundos. A gente vai entender depois por que tem esses três tempos aqui. No segundo salto, quem me responde é o IP 10.0.12.2, que na verdade é o próximo salto dele, é o R2. E ele me responde com o IP de origem da interface que ele recebeu essa mensagem, que é a interface ali, final 2. O terceiro salto é o 10.0.13.2, que é o R3, a interface que ele recebeu ali da rede 10.0.13, ele me responde ali com o IP 10.0.13.2. E o último salto é a própria máquina, a que eu queria alcançar. Então o TraceHout, como é que ele funciona? Cheguei aqui no PC2, eu fiz um AirShark aqui, eu capturei ali do ponto de vista do Defogator, eu capturei os pacotes ali no R1. Então a primeira mensagem que o PC1 manda, você pode reparar aqui embaixo que ele tem o Time to Live de 1. Então quando chega no R1, o que o R1 faz? Ele vai decrementar esse valor e vai ficar 0 e vai retornar uma mensagem de erro. E repare que ele envia 3 pacotes, 3 mensagens. Mas nessa, se eu pegar aqui, essa é a primeira mensagem que eu estou olhando. E aqui em cima, repare que tem 2, 4, 6 mensagens. Ah, por isso que tem 6, você está falando que ele manda 3 mensagens. Ele manda 3 e tem 3 respostas. No total da comunicação tem 6 mensagens. Nessa implementação desse sistema operacional, e na maioria dos sistemas operacionais, a mensagem que ele envia é uma implementação utilizando encapsulamento no DP. E tem muito firewall que bloqueia esse tipo de tráfego. Então a gente tem 3 mensagens que foram enviadas aí. A gente tem primeiro a solicitação, 1, 7, 2, 16, 10, 10, com Time to Live 1. E depois a gente tem o cara que vai responder, que é 1, 7, 2, 16, 10, 1, respondendo para 1, 7, 2, 16, 10, 10. Porque como era um Time to Live 1, ele decrementou ali, mandou a mensagem ali de Time to Live Exceed. No segundo passo, repare que o PC1 manda um Time to Live 2. Por quê? Porque agora ele vai passar pelo R1 e depois vai chegar no R2. Então aqui é a segunda mensagem. O que vai acontecer aqui com o Time to Live 2? Chegou aqui no R1 o Time to Live 2, ele vai fazer o menos 1 toda vez que eu atravesso um dispositivo de camada 3. Eu decremento o Time to Live com menos 1. Então o R1 decrementou menos 1. E agora vai chegar aqui no R2 o Time to Live 1. 1 menos 1 vai dar 0 e ele manda uma mensagem de resposta com erro. E qual que é o IP de origem que ele manda essa mensagem de resposta? Ele tem duas interfaces aí. Uma 10.012.2 e a outra 10.013.1. Por que ele escolhe o IP de origem para mandar essa resposta de Time to Live Exceed com o IP 10.012.2 e não 10.013.1? Porque ele pega, ele simplesmente toma a decisão falando cara, se eu recebi essa solicitação na interface 10.012.2, eu mando com a resposta com o IP de origem 10.012.2. Simples assim. Então aqui está a mensagem de resposta aqui no Area Shark, 10.012.2 respondendo para um 7.2.16.10.10, que foi quem pediu a mensagem. E a resposta aí com esse MP Time to Live Exceed. A mensagem de resposta chega no PC1 e aí ele manda de novo com Time to Live 3 e depois com Time to Live 4 e aí ele já chega no cara que ele colocou lá no comando TraceRoute, que era o 92.168.2020 e o 92.168.2020 responde para ele com Destination Unreachable aqui. Então ele consegue plotar para mim nesse TraceRoute o caminho que o pacote percorreu. E é um comando que eu consigo pegar, fazer um troubleshoot melhor do que o ping. O ping eu só vejo que não tem resposta no TraceRoute, pelo menos eu tenho uma ideia de onde está parando. E quando eu tenho o Multipath, múltiplos caminhos, eu configurei essa rede aqui com 4 roteadores agora e configurei o SPF, todo caminho aqui tem o mesmo custo. Então do ponto de vista do R1 agora, ele tem dois caminhos e eu deixei configurado o SPF Multipath. Quer dizer o quê? Eles têm o mesmo custo, então ele vai mandar um pacote ora para o R2 e um pacote ora para o R4. E como eu falei para vocês que o TraceRoute manda 3 pacotes, vamos ver como é que vai se comportar aqui a saída do TraceRoute nesse cara. Então eu estou fazendo o TraceRoute agora do ponto de vista do R1, não do PC1. Então do ponto de vista do R1, TraceRoute 9282020, ele vai traçar a rota. Então aqui o primeiro salto ele mandou para o caminho de cima, via R2, 10, 0, 12, 2. Já o segundo pacote desse primeiro salto, lembra que ele manda 3 probes, 3 sondas, 3 pacotes. O segundo pacote ele já mandou para o caminho de baixo. Por quê? Porque ele tem duas rotas para o mesmo caminho, então o SPF vai ficar balanceando. Então o primeiro pacote para cima, o segundo pacote para baixo. O terceiro pacote desse primeiro, dessa primeira mensagem TraceRoute vai ser mandado para cima de novo, via R2. E aí a gente está no segundo salto, com TTL2. Agora ele volta para baixo, pega o caminho de baixo, vai chegar até o R4, 10, 0, 43, 2, 1, que está aqui embaixo, está escondido aqui. Depois para cima, 10, 0, 13, 2, que é ali o R3. E depois para baixo de novo. E aqui no meu terceiro salto, ele já chegou aqui no R3. Lembra que eu estou fazendo o TraceRoute aqui do ponto de vista do R1. Então quando você vê esses múltiplos caminhos aqui, essas várias saídas aqui, esses três pacotes com destinos diferentes aqui, na verdade com respostas diferentes aqui, é porque ele está fazendo o multipath aqui. E eu posso ainda executar o TraceRoute estendido. Então eu posso aqui, lá no roteador Cisco, TraceRoute, protocol, deixar IP, aperto Enter, ele já fica padrão. O alvo, o target, o 9200820, 20. O IP de origem, o 7216101. Numeric display, vou colocar aqui e deixar o padrão. Timeout, 3 segundos. Probe count, é aqui o número de pacotes que ele vai enviar. Repare que o padrão é 3, vamos mudar aqui para 4, por exemplo. Minimum time to live, ele já vai sair com quanto? Com 1, que é o padrão. E o máximo, 30, no máximo 30 saltos aqui. O port number, já que é uma implementação utilizando o DP também, que o roteador Cisco utiliza, 3, 3, 4, 3, 4. E aqui, alguns métodos de verbose, timestamping. E aí, você dá esse Enter, ele vai aparecer do jeito que você quer aqui nesse TraceRoute estendido. Porque às vezes você precisa mudar o IP de origem que ele vai mandar esse tráfego. Se fosse um roteador, por exemplo, que tivesse múltiplas interfaces, você quer dar um TraceRoute com IP de origem diferente para fazer o teste, porque às vezes tem uma roda que se perdeu, enfim, você pode usar esses caras. E obrigado por assistir essa aula, até a próxima. Lembrando, acesse lá minhas redes sociais, Gustavo Calau. E tem meus treinamentos lá no Udemy. E também tem Facebook, Instagram, Twitter. Acesse lá e até a próxima.